Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem de coração. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Cleide Rodrigues, costurando juntamente comigo. Hoje eu vou fazer aquele lindo tapete, isso mesmo, tapete bicão! Sejam todos bem-vindos! 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 Sejam todos! Sejam todos bem-vindos! Sejam todos bem-vindos! Sejam todos bem-vindos! Tchau! Sejam todos bem-vindos! Sejam todos bem-vindos! Olha aqui, meninas! O resultado ficou maravilhoso! Olha! Eu estava doido para fazer um tapete desse de pão! Já feito um de biquíni, mas aquele normal! O jogo do jogo do jogo, né? Mas esse tapete de pão aqui, era o meu sonho fazer um tapete desse! E eu amei o resultado! Vou fazer mais! Muito bom! Depois de pegar a prática... Olha que legal, meninas! Esse tapete de pão aqui! É só tirar a luz de baixo! É uma base aqui, olha! Maravilhosa! Esse tapete de pão! Olha que lindo! Olha como o tapete de pão! Olha! O acabamento dele inteiro que eu fiz, olha! Tivei certinho, né? Olha que lindo! Lindo, né? Que lindo, olha! Tudo que eu fiz! Do meu jeitinho, tá? Coloquei o velhinho! Olha! Veio muito bonito! Eu estava começando a fazer com a linha... Piscura, né? Primeira linha que eu fiz do teu peito, né? Que parecido com a 3, vergonha! Então, dou esse pretinho que eu fiz com um acabamento, com esse tipo não tem problema, mas ele ficou muito bom! eu vou botar lá no meu banheiro meu primeiro tapete é de pitão, olha que lindo gente, eu assisto muitos vídeos do canal da G a G adora fazer esse tapete, ela ganha dinheiro com esse tapete então resolvi fazer igual o da G, lindo não é? vocês gostaram? então peço a vocês, no acabamento eu fiz quadradinho da gêmea retangular aqui, ou pode fazer o redondo mas eu preferi fazer assim, marcar o meio certinho marquei como gente, tá vendo? hoje é só apagar, tá vendo? fácil, pra quem tem dificuldade de coordenação neutra, é bom marcar aqui o juizinho que eu fiz, tá? traca ali do tapete no retorno depois desse design, então a costura, a linha da reta, você pode brincar com a linha da reta vai lá no meu banheirinho esse vai ser o meu tapete lindo, né? então é isso aí espero que vocês tenham gostado uhuuu, lindo, lindo, lindo vou fazer outros, né? beijo no seu coração, tá? beijo no seu coração beijo no coração e até o próximo vídeo bye, bye beijo no seu coração